Fala galera! Beleza? Jogame na área. O que acontece galera? Como você vira o titulo ai né? Esse PS2 que não liga da série 90 mil O Slim né? O que acontece? Ele está ligado aqui ó Cabo de força Ele não dá nem espera O que acontece? Esse aparelho aqui Ele... Eu conheço esse aparelho Já faz tempo É de um amigo meu O que acontece? Ele passou para um camarada Conhecido também E... Incrível que pareça, depois que o rapaz comprou ele Apresentou falhas Primeiramente o resfriador dele Queimou Queimou, deu problema Em seguida ele deu esse problema aqui ó Não ligar Entendeu? Nem espera Entendeu? E... Vamos estar... Vamos estar fazendo na prática Isso ai... Vamos verificar o que que está acontecendo Ok? Tá? Ele já deu uns sintomas aqui Que realmente já se dá Já se dá pra... Pra saber o que que é Mas vamos lá na prática Tá? Ó... Como eu já disse ele está alimentado aqui ó Cabo de força Tá removendo aqui Eu vou justamente Posicionar aqui Pra gente estar Abrindo junto ai É bem rapidinho Se não demora Vamos lá Tirar aqui ó Só os tampões Fazer na hora né Pra mostrar pro rapaz Que realmente É... Ele chegou a jogar Entendeu? Chegou a jogar tudinho Nele Tá? Pronto pra pele Esse aparelho aqui Ele... Ele vinha de manutenção Tipo... Limpeza constante Só Nunca deu problema Assim Ok? Vamos lá Vou estar removendo aqui os parafusos Vamos lá Isso é bem rapidinho Ok? Ó... Ele já está... Meio o gabinete quebrado aqui Mas tudo bem Vamos lá Tirado todos os parafusos Tirado todos os parafusos Ó... Como eu disse né Repito Ele... Apresentou falha Foi trocado o esfriador Com o original Tá? Funcionou normal Tá? Depois que foi substituído Beleza Sonou o problema E agora ele... Deu essa de não ligar Tá? Vamos estar removendo aqui a fonte Um vídeo bem tranquilo aí Tá? Só... Desmontar aqui ele Vamos lá Posso que eu não resolva né? Ou... Posso que eu resolva Na verdade em vídeo né Que eu não resolva né? Tá? Tirar aqui o esfriador Vou tirar aqui completo aqui ó Tá? Um momento Vamos estar trabalhando só na placa aqui Tá? É... Eu vou... Alimentar ele com a minha fonte Ó... Nem sinal né? Ok? É... 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 E... É... Não pode sleza essa performance 2014 É... É... removendo aqui a nossa bateria e vou simplesmente eu poder só dar um reflux aí um reflux aqui para identificar ou então posso estar removendo ele tá é o que eu vou fazer um momento removi tá aqui ó eu removi o cara aí né aqui ó bem pequenininho mostrar aqui no microscópio para vocês ó vou mostrar ele aqui em cima ó se dá para ver aqui ó tá removi ele esse bloco já existiu aí né tá vou deixar ele está aqui para vocês ó como foi removido aqui ó eu venho com o outro e coloca aí no local positivo mas vamos lá tá removi né bom os procedimentos vamos voltar para os testes agora que eu vou fazer vou simplesmente alimentar ele e ver que vai acontecer tem que tem que ligar né e espera pronto ok bem simples resolver você entendeu saber se realmente era ele e quando eu removi ele tá aí ó ligou bem simples né qual o procedimento agora o momento do outro vídeo que eu vou deixar em casa aqui que vocês vão checar lá e aí vocês vão verificar agora é só colocar o tirar de sucata né qualquer parte aqui do play 2 aqui na por debaixo da placa no lado B da placa tem esse em sucata né até até o mesmo local tem aqui o o 102 né o bloco já existiu aí é de um carro e é só tirar e colocar se eu apertar aqui ele vai ligar só que vai travar né você sabe trava você tava mesmo ó travou ó travou e é isso aí ó a dica bem simples para quem gostou daquele lá e compartilhe pois aí galera é ajude a divulgar o canal aí para galera que vai ficar escrito tá e vai ficar aí ó tá eu posso tá desligando aqui ó ó ó e vou ligar de novo ó continua em espera tá uma dica bem simples quem nessa dúvida claro se você você poderia estar só dando um um aquecimento aqui tá que realmente se ele voltasse também a vida aí voltasse a dar esse LED indicador aí aqui ó o que é o em espera né estão de vai é e também ele ia funcionar tá caso você é só de errado ele e tal que vai acontecer você vai liga ele vai ligar normal ó foi foi para o verde tá só que aí ele trava ok uma dica bem simples aí né e é isso aí galera quem gostou do vídeo daquele lá e compartilha se inscreva no canal um abraço até o próximo vídeo tchau